Esse vídeo vai ser muito interessante, vai ser um daqueles vídeos que com certeza tem o potencial de ajudar bastante a vida de quem assiste. Isso porque eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco da minha trajetória, um pouco da minha visão de mundo, da minha experiência em formar campeões, não só campeões do esporte, mas campeões da vida. E vou também desmontar aqui algumas falácias que a gente escuta desde que a gente é novinho e que acabam formando a nossa visão de mundo de uma forma deturpada e nos aprisionando de uma forma que a gente não consiga alcançar o sucesso, não consigamos ser bem sucedidos. E ainda vou dar umas dicas aqui que funcionaram para mim e que com certeza funcionarão para vocês aí que estão buscando alcançar sucesso, seja na vida profissional, na vida pessoal. Então fica comigo até o final que vai valer a pena. Mas eu só quero lembrar que hoje é sexta-feira e como eu faço toda sexta-feira, eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no stories do meu Instagram. Meu Instagram é arroba Brigadeiro MMA. Você pode ir lá, me seguir e ir no stories, perguntar o que você quiser, que esse final de semana agora eu gravo um vídeo respondendo as perguntas que vocês mandarem lá. Então me sigam no Instagram, até porque foi do Instagram que surgiu a ideia para gravar esse vídeo. Porque de uma semana para cá, mais ou menos, eu estou mais ativo no Instagram. Meu Instagram usava muito pouco e agora eu estou mais ativo, estou dando dicas lá de treino, de alimentação, de investimento, de vida. Compartilhando um pouquinho do que eu sei com vocês e mostrando a minha rotina também. E aí o pessoal está curtindo pra caramba, está me mandando centenas de mensagens todo dia. E eu percebi nessas mensagens que uma boa parte da galera se encontra completamente insatisfeita, triste, desanimada com a vida que leva. Sendo que dá pra perceber também que muitos desses casos têm como causa não somente fatores externos que estão acontecendo na vida dessas pessoas, e sim uma visão deturpada de mundo que eles têm em virtude dessas falácias que eu disse, que a gente escuta desde novinho. Então, resolvi gravar esse vídeo aqui pra compartilhar um pouquinho com vocês do que foi a minha vida, de como eu cheguei onde eu cheguei, tá? Bom, eu, a maioria de vocês sabe, eu fui atleta a maior parte da minha vida, fui bem sucedido como atleta, poderia ter sido mais, mas eu tive que abreviar minha carreira de uma forma precoce por conta da quantidade de lesões que eu tive, né? Uma lesão delas, uma dessas lesões muito séria que me impediu de seguir competindo em alto nível. E aí eu fiz a transição, que seria natural, pra carreira de treinador e pra carreira de empresário. E sou extremamente bem sucedido em ambas, tanto como treinador quanto como empresário, eu alcancei o topo da cadeia. Tive o privilégio de formar alguns dos grandes campeões e grandes atletas do MMA, nacional e internacional. E tenho também o prazer de gerenciar a carreira de alguns dos maiores nomes do MMA mundial, tá? Então, cheguei no topo da cadeia. E aí, geralmente, quando alguém vê uma pessoa que conquistou tudo que eu já conquistei, tende a pensar o seguinte, pô, mas esse cara tem algo de especial, né? Esse cara é diferente. E a primeira coisa que eu tenho que passar pra vocês aqui é que eu não tenho absolutamente porra nenhuma de especial. Eu não tenho nada extraordinário que você, que tá assistindo esse vídeo, não possa ter ou que não tenha. Na verdade, sendo bem sincero, a chance de você, que tá assistindo esse vídeo, ser melhor do que eu, de uma forma geral, é enorme. Só que eu tenho algumas características que me trouxeram ao sucesso. E eu vou compartilhar com vocês essas características que eu acho que são fundamentais pra que a gente alcance qualquer coisa na vida. Primeira característica que eu tenho, muito marcante da minha personalidade e quem convive comigo sabe, é a teimosia. Eu sou teimoso igual uma porta, mas eu sou teimoso a um extremo que incomoda tanto as pessoas que convivem comigo como a mim mesmo. E isso, em alguns pontos, é ruim, lógico, mas por outro lado, quando você tá buscando alguma coisa, é muito bom. Porque essa teimosia se transforma em resiliência, que é o que? É você falhar, falhar de novo, falhar mais uma vez, mais outra vez e seguir em frente até dar certo. Eu costumo dizer que eu não faço as coisas pra ver se vai dar certo. Eu faço as coisas até darem certo. Até darem certo. A minha carreira como empresário foi assim. Pra você ser empresário no meio do MMA, é muito difícil. Porque, ainda mais quando eu comecei lá em 2007, tinha meia dúzia de empresários que dominavam o mundo. E era tipo um cartel mesmo, eles não davam espaço pra ninguém. E eu lembro, ainda na época do Orkut, eu mandava mensagem pras pessoas, eu tentava fazer isso, fazer aquilo, porra, e ninguém me respondia. Ninguém cagava na minha cabeça, me ignorava, mandava e-mail, mandava SMS, ninguém me ignorava. E naquela época, porra, eu desanimei um milhão de vezes, mas o desânimo durava muito pouco, porque a teimosia era maior. E o legal da teimosia é que ela vence o desânimo. Porque o desânimo, ele é impossível você não se sentir desanimado frente a sucessivas falhas. Mas a teimosia faz com que você tente mais uma vez e mais uma vez. E eu lembro, nessa época, eu conversava com um amigo, e eu falei, cara, ninguém tá abrindo nenhuma porta pra mim, nem mesmo a janelinha. Ninguém tá abrindo porra nenhuma pra mim pra eu entrar nesse meio. Aí ele falou, porra, e agora? Aí eu falei, porra, e agora que eu vou fazer o que eu sempre fiz na minha vida. Se ninguém abre nenhuma porta, nenhuma janela, eu vou arrombar um buraco na parede. Eu vou dar meu jeito. E dê meu jeito. E hoje eu sou um dos principais empresários de atleta do mundo. Ou seja, a resiliência, ela é vital. Ela é primordial pra qualquer coisa que você queira alcançar. Porque tu vai falhar pra caceta. Eu falei um milhão de vezes. Eu errei absurdamente, diversas vezes. Mas eu segui indo até dar certo. A vantagem de você falhar, de você errar, é que você descobre uma forma de como não fazer aquilo. Qualquer caminho pro sucesso... Tem alguns caminhos que te levam pro sucesso e uma cacetada de caminho que te impede de chegar no sucesso. Cada falha você elimina um desses caminhos que não te levam pro sucesso. Depois de errar pra caceta, sobra só os caminhos que tu te levam pro sucesso. Então, sucesso não é algo tão difícil de se chegar, não. Se você errar muito, você chega. Se você errar muito, você vai chegar. Então, a gente tem que ter isso na cabeça. Parar de romantizar quem tem sucesso. Como se fosse uma pessoa especial. Eu não tenho porra nenhuma de especial. Eu sou teimoso igual uma porta. Outra característica que fez com que eu prosperasse... Foi a minha curiosidade. Eu sou um cara muito curioso. E a curiosidade também é muito importante se você quiser se tornar uma pessoa melhor. Um profissional melhor. Se você quiser evoluir de alguma forma, você tem que ser curioso. Você tem que ser ávido por conhecimento. Então, por exemplo, quando eu falhava... Lá no começo da minha carreira... Eu ficava curioso, desanimado. Aí a teimosia me botava pra frente de novo. E aí a curiosidade fazia com que eu pensasse... Cara, mas por que será que eu não estou conseguindo ainda quebrar esse bloqueio? Arrebentar esse cerco que a galera fez pra não deixar eu entrar? O que eu não estou enxergando? E isso me cativa. Esse desafio de tentar buscar alguma coisa. De tentar entender alguma coisa que eu não estou entendendo. De ver algo que eu não estou enxergando ainda. Isso me dá um tesão ferrado. Isso tudo, rapaziada, é exercitável, tá? Você pode exercitar a sua resiliência. Você pode exercitar a sua curiosidade. Você pode criar isso um hábito. Você começa pequenininho, devagarinho. Daqui a pouco você incorpora isso na sua personalidade. E tem muita gente que já tem consigo isso. Por exemplo, meus dois filhos. A minha menina... Meu irmão, ela é resiliente pra caceta. A minha filha... Você falar pra ela que ela não vai conseguir qualquer coisa, ela vai ficar o dia inteiro fazendo até ela conseguir. Aí vai vir com um sorrisinho na cara e falar... Não falei que eu fazia? Já o meu moleque... O meu moleque já não gosta muito. Se ele faz alguma coisa duas vezes e não consegue, ele fala... Ah, não dá. Não sei fazer isso. O que eu faço? Ele veio me pedir mesada. Que agora ele está com oito anos. Ele quer ter o dinheirinho dele pra comprar os brinquedinhos. Falei, beleza. Você vai ter a mesada. Toda semana eu vou te dar a mesada. Só que aí toda semana, pra ele ganhar a mesadinha dele, eu faço algum tipo de desafio. Ele tem que quebrar a cabeça. Você tem que se ferrar pra conseguir resolver, pra conseguir entender aquilo ali. Então eu deixo ele se ferrando, errando um milhão de vezes, até ele aparecer comigo, pra mim, com a solução. Aí ele ganha a mesadinha dele. Então é exercitável. Se você não nasceu dessa forma, tem que se exercitar. E uma outra característica minha que me ajudou e ajuda qualquer pessoa, é você não ser ganancioso. Ser ambicioso é legal. Ser ganancioso te afasta do sucesso completamente. E isso, na minha carreira de treinador, foi uma lição muito grande que eu tive. porque foi isso que me levou, que deu o start da minha carreira. Eu, lá em 2000, tinha uns gringos que vinham pro Rio de Janeiro pra treinar com a gente. Pra treinar com o meu mestre, na verdade, e com a equipe, né? E, porra, os caras vinham cheio de dinheiro. Tipo, o pessoal era da Inglaterra, tinha muita grana. E, meu irmão, mó galera colava nos caras pra chupinhar, né? Tomar um dinheiro, não sei o quê. Aí eles pagavam aula particular com alguns lutadores e pá. E uma vez eles vieram pra mim e me pediram, me perguntaram quanto é que eu cobrava pra dar aula particular pra eles. Eu falei, cara, não vou cobrar nada. Eu ensino vocês de graça, porque eu me senti honrado na época deles pedirem pra mim, pra eu ensiná-los, né? E achei legal eles virem lá, porra, lá da Europa pra aprender aqui. Eu falei, não, cara, eu dou aula de graça pra vocês. Não, não, a gente quer... Não, 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 não faço questão, dou aula de graça. E dei várias aulas particulares pra eles de graça. Sempre que eles vinham, eu dava aula particular de graça, eles vinham me dar dinheiro. Eu não aceito, pá. Gente e amigo, pá. Beleza. Em 2007, eu tive que me aposentar por conta da minha lesão. Entrei numa depressão profunda. Perdi toda a perspectiva que eu tinha da vida, por não saber o que eu ia fazer, pá, 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 pá. Desde que quando eu tava no fundo do poço, sem ter objetivo, sem saber pra onde eu ia, um desses gringos, que eu dei várias aulas particulares de graça, mas várias e várias e várias. Durante alguns anos, me liga e fala que tava precisando de um treinador lá na Inglaterra. Olha como é que a vida é. Como é que a tua recompensa pelas coisas legais que você faz, a recompensa, geralmente, a imediata não é tão boa como a que vem lá na frente. Geralmente, lá na frente vem algo muito maior. Então, você tem que saber plantar. E eu sou um cara que eu sei plantar. Eu planto o tempo todo. Eu saio ajudando todo mundo e não cobro nada em troca. E todas as vezes que eu me vi, porra, meu irmão, com tudo dando errado, uma das pessoas que eu ajudei lá atrás, que eu tinha até esquecido, escancarava uma puta de uma porta pra mim. Então, essas características minhas me ajudaram. E com certeza vocês têm ou podem exercitar essas características. Então, isso aqui é o que eu queria compartilhar com vocês. E eu quero desfazer algo que eu vejo que muita gente tem a visão errada. Que é achar que a vida deveria ou vai ser fácil. E isso é porque a gente disputa desde novinha a vida é bela, a vida é muito boa, a vida é maravilhosa. E de fato é. De fato é bela, é maravilhosa, é uma dádiva de Deus. a gente tem que agradecer todo dia pela nossa vida. Agora, isso não quer dizer que ela é fácil. A vida é difícil pra caceta. E tem que ser difícil. Tem que ser difícil. É a dificuldade que gera o movimento, que faz você ter que se levantar todo dia, ter que buscar o melhor, ter que buscar o melhor de si dentro de você. É isso que vai trazer evolução. Se a vida fosse fácil, ninguém evoluía, ninguém corria atrás. O mundo ia ser inerte, não ia ter vibração, não ia ter movimento. A vida é movimento. Então a vida tem que ser difícil e ela é extremamente difícil. E é por isso que ela é maravilhosa. Então abracem a dificuldade como oportunidade de evolução. parem de enxergar a dificuldade como coisa necessariamente ruim. Não é. Não é. A dificuldade é sensacional. A dificuldade de hoje vai fazer o você de amanhã ser muito melhor do que você é hoje. Muito mais preparado pros desafios que virão. Muito mais preparado pra desfrutar das vitórias que virão também. Então, entendam que a vida é difícil. Entendam que tem que ser difícil. e que vocês têm totais condições de sobrepujar todos os obstáculos que surgem na frente de vocês. Mesmo que pareça um obstáculo intransponível, você vai achar se você for resiliente, se você for curioso, se você tiver um bom caráter, você vai conseguir achar uma solução. Vai ultrapassar esse obstáculo. E aí você vai olhar pra trás e falar meu irmão, eu achava que eu não conseguia e conseguir. Isso vai te dar uma força tão grande. Você vai ver que os próximos obstáculos vão ficar desse tamaninho. Então, meu irmão, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Me sigam lá no Instagram, arroba Brigadeiro MMA. Façam sua pergunta lá que amanhã ou no domingo eu coloco o vídeo aqui respondendo. Tá bom? Grande abraço e osso!